Aí em discussão o projeto, incessa a discussão. Agora, quando chegar no requerimento, requerimento já é diferente, já é aqui, que só a votação. É, vai me orientar, né, porque senão eu vou me perder. Vamos lá? Boa tarde a todos. A número regimental, declaro aberta a oitava reunião ordinária da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados façam o seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei número 460, barra 2019, em turno único, declara de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais do Ribeirão do Ouro, com sede no município de São João da Ponte. Autor, deputado Tadeu Martins Leite, situação parecer pela aprovação, relator, deputado Inácio Franco. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão, em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o deputado Inácio Franco? Voto sim. Como vota o deputado Betinho Pinto Coelho? Voto sim. Eu voto sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei número 5108, barra 2018, turno único, declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Rurais, da localidade de Palmitos, com sede no município de Abadia dos Dourados. Autor, deputado Leonidio Bolsa, situação parecer pela aprovação. Relator, deputado Inácio Franco. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão, em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Inácio Franco? Voto sim. Como vota o deputado Betinho Pinto Coelho? Voto sim. Eu também voto sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei número 5.411, barra 2018, em turno único, declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Rurais, de Capão da Cruz, com sede no município de Abadia dos Dourados, autor, deputado Leonidio Bolsa, situação parecer pela aprovação com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em votação o projeto de lei pelo processo nominal, salvo emenda. Como vota o deputado Inácio Franco? Deputado Inácio, vota sim. Como vota o deputado Betinho Pinto Coelho? Deputado Betinho, vota sim. Eu também voto sim. Aprovado o projeto. Em votação a emenda, também pelo processo nominal. Como vota o deputado Inácio Franco? Voto sim. Como vota o deputado Betinho Pinto Coelho? Voto sim. Eu também voto sim. Aprovada a emenda. Requerimento número 679, barra 2019, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Bevap Bioenergia por ter recebido o prêmio Campeã de Produtividade Agrícola do Estado de Minas Gerais, na SAPRA 2018, barra 2019, concedido pelo Centro de Tecnologia Canavieira, CTC, e pelo Instituto de Desenvolvimento Agroindustrial, IDEA. Autor, deputado Bosco. Em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa... Já foram recebidos? Já foram recebidos? Todos? Em votação o requerimento do deputado Betinho Pinto Coelho, em que requer que seja formulado o voto de congratulações com a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Machador, pelos 70 anos de sua fundação. Em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Inácio Franco, que requer, seja encaminhada à Superintendência Estadual do Banco do Brasil, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja dispensada a exigência de licenciamento ambiental como condicionante para concessão de crédito rural no Estado. Em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. A presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior apreciação. Requerimento do deputado Zé Reis, em que solicita pedido de providências para que sejam viabilizados recursos com vistas à implementação de tecnologias sociais de primeira água e segunda água, de modo a atender a população atingida pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão, município de Brumadinho. Requerimento do deputado Coronel Henrique, que requer, seja encaminhada ao Comitê Gestor pró-Brumadinho, em Belo Horizonte, à Vale, S.A., pedido de providências para que seja realizado o reassentamento, em caráter de urgência, dos produtores rurais do município de Brumadinho, que tiveram suas áreas de produção atingidas pela lama proveniente da barragem de rejeito de mineração da Vale, rompida no último dia 25 de janeiro. Requerimento do deputado Coronel Henrique, que requer, seja encaminhado o pedido de providências para que seja realizada a campanha de informação, tendo como público-alvo a população da região metropolitana de Belo Horizonte, com o objetivo de desmentir a condição de contaminação sistêmica de alimentos produzidos no município de Brumadinho, municípios banhados pelo rio Paraupeba e represa de Três Marias. Requerimento do deputado Coronel Henrique, que solicita que seja encaminhada à Defensoria Pública de Minas Gerais, pedido de providências para que seja franqueado o acesso dos promotores de justiça e aos demais defensores públicos do Estado, aos parâmetros estabelecidos no termo de compromisso assinado pela Vale, para cálculo de indenizações individuais em acordos extrajudiciais a serem firmados com os atingidos pelo rompimento da barragem de rejeitos da mineração da Vale. Requerimento do deputado Coronel Henrique, requer seja encaminhado à Vale, pedido de providências para que seja apoiado o projeto Flores para Brumadinho, em desenvolvimento pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como alternativa de diversificação econômica regional, tendo como público-alvo os produtores rurais afetados pelo rompimento da barragem de rejeitos de mineração naquele município. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Antes de encerrar, gostaria de convidar os membros desta comissão para, na próxima quinta-feira, no auditório da FIENG, acontecerá um workshop com a presença de técnicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a respeito da instrução normativa do mapa a respeito da produção do leite, do controle sanitário do leite. Então, a ideia, deputado Inácio Franco e deputado Betinho, é que, após esse workshop, eles vão preparar uma apresentação para trazer para uma audiência pública aqui na Assembleia, aí sim nós vamos abrir para os produtores. Esse workshop vai ser focado principalmente nas indústrias, nos laticínios, que vão receber essas informações do técnico do mapa, os três técnicos do mapa que virão de Brasília. E o objetivo principal é de difundir, entre os proprietários de laticínios, essas novas exigências do mapa, que certamente vão impactar positivamente a qualidade sanitária dos nossos produtos lácteos no Estado de Minas Gerais. E, posteriormente, provavelmente na data de 7 de maio, haverá uma audiência pública em que o mesmo assunto apresentado lá será difundido aqui em audiência pública para os produtores. Então, fica aqui o convite, na próxima quinta-feira, 8 horas da manhã, no auditório da FIENG. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.